Então, como tirares um som mais bonito quando tocas guitarra clássica? Eu neste momento não tenho as unhas muito grandes, tenho apenas um bocadinho de unha, como vocês estão a ver. Vamos tomar como ponto de referência o indicador e o médio para aquilo que eu vou explicar a seguir. Estão a ver? Estas duas unhas que vocês estão a ver, a do indicador e o médio, já podem servir como ponto de referência para vocês perceberem a diferença entre um ataque com um som mais adocicado ou um ataque mais agressivo. Quando vocês atacam as cordas, por exemplo, vamos imaginar a primeira corda de Mi. Quando vocês atacam a corda à direita, vocês vão ter este tipo de som. Ou seja, isto vulgarmente chama-se de Picado, no Flamengo, que é um ataque mais direto. É um som mais agressivo para os moldes clássicos, não é tão agradável. O ataque clássico é um ataque mais na diagonal, em que vamos, à mesma, atacar a corda com apoio, mas o movimento vai ser na diagonal. Estão a ver? Eu, como tenho pouca unha, estou aqui a fazer uma mistura de unha com polpa. Vocês têm que ter o mínimo de tamanho possível na unha para conseguirem este tipo de brilho. Se vocês não tiverem nada de unha, o som sairá assim. É um som mais volado, mais redondo e não com tanto brilho. Diferença de som com polpa, só com polpa. Estou a tocar o anelar. Som de unha com o médio ou com o indicador. E agora o que é que eu vos vou explicar? Com a ajuda desta unha, desta lima, existem diferentes formas de vocês fazerem o shape à unha, mas eu vou, desta vez, vou-vos só falar de terem uma unha redonda. Vocês devem procurar ter uma lima destas mais abrasiva e depois uma lixa d'água. Uma lixa d'água é aquela super fina que vai servir quase para polimento. Esta é para eliminar qualquer tipo de fissura que vocês tenham na unha. Procurem limar a unha de uma forma muito suave. Eu, como tenho pouca unha, vou fazer isto o mais suave possível, de forma a não perder a unha que eu tenho aqui. E façam assim com o polgar, de forma a sentirem a textura da unha e verem se ela está suave ao toque do polgar. E depois experimentem fazer com o médio, por exemplo, com o apoio. Estão a ver a diferença de som? Muito mais redondo. E depois vocês vão usando os vossos ouvidos. Qual é o som que eu quero? É isto? Não, não quero. Quero um som mais com brilho, mas mais redondo. Agora o médio, o indicador. Reparem que eu estou a atacar a corda, não digo não. Assim? Não. Mais isto. Se for preciso, peguem a lima outra vez. E tentem também olhar para a forma da unha e verem o shape da unha. Eu vou aqui arredondá-la um bocadinho mais. Tentar fazer com que ela fique o mais redondinho a precisão. Então, vejam, eu limo e vou passando com o polgar, para ficar mais suave. Pronto. E façam outra vez a verificação. Não, não gosto. Como veem, já tem um mais brilho. E não é este som só de polpa. Estão a ver? Som com unha. Não se preocupem de fazerem os ajustes que quiserem na unha, de forma a terem um som mais redondo. Depois de vocês já terem, de certa maneira, equilibrado o som do indicador e do médio, vocês podem, por exemplo, pegar, tentarem fazer na primeira corda algumas notas pulso pisadas e verem se conseguem um bom equilíbrio entre o indicador e o médio. O som do indicador e o médio tem que ser equilibrado. Uma não pode ser mais agresto e o outro ser mais doce. Lembrem-se sempre, um som bem equilibrado e não isto. Não quero um ataque a direito, para clássico. Se estivéssemos a falar de flamenco, a abordagem seria diferente. Depois de conseguirem algum equilíbrio entre o indicador e o médio, podem começar com a escala do Dó maior, numa oitava ou em duas oitavas. Lembrem-se também aquilo que eu falava de manhã, da rapidez a atacar a corda. E não isto. Não, 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 isto. Não, 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 não.